A Secretaria Municipal de Educação de Estrela divulga a classificação dos inscritos no processo seletivo 16 barra 2016 para cadastro reserva para professores no ano letivo de 2017. A seleção foi para os cargos de professor de educação infantil dos anos iniciais, língua portuguesa, matemática, inglesa, história, geografia, educação física, ciências, informática, música e artes e ainda para monitor de educação. A lista com os nomes você confere no site informativo.com.br.